Começando o ano e é a hora que a gente tem vontade de mudar tudo na casa. E de presente pra você, vem desconto por aí. Maibi, já começa 2024 com descontos que é pro pessoal começar de casa nova. Lelinha, pra começar renovando, repaginando, pra você que tá reformando, tá construindo, que tem o planejamento de casar, né, que vai casar, e até pra você que pretende reformar o seu espaço comercial, espaço corporativo, tem desconto agora, durante o mês de janeiro, justamente pra dar esse impulsionamento pra vocês reformarem, repaginarem e mudar, não só o lar, mas também os espaços comerciais e corporativos. Lelinha, é começar o ano de 2024 com 24% de desconto à vista em diversos itens aqui da loja. Sejam alguns itens que estão disponíveis para entrega e também vale pra encomendar, Lelinha. Gente, olha isso, quer dizer, não são apenas as peças do showroom, peças sob encomenda, inclusive eu vi que você separou aqui um mostruário, isso significa que a pessoa escolhe cor, tamanho, tudo? Exatamente, essa cadeira que a gente tá sentada, que inclusive ela é assinada, ela é uma cadeira slim, anatômica, ergonômica, que tem esse detalhe de dar madeira nas costas também, aqui ela tá num linho, né, e a pessoa tem a possibilidade de escolher outra opção, outra cor de linho, tem também no tweed, no buclê, olha aqui, Lelinha. Gente! O buclê também em diversas tramas diferentes, né, tem o buclê mais altinho, o buclê menos altinho, né, mais baixinho, tem também no coríssimo, que é muito bem-vindo em varandas gourmets, em ambientes comerciais e corporativos também, então isso que é o bacana dessa campanha, a pessoa pode escolher, pode encomendar. Essa mesa de jantar tá numa madeira e num tom de castanho, uma mesa maravilhosa, clean, slim, quatro pés nas laterais, também fazemos de outras medidas e outras cores. Acompanhando o conjunto de jantar, Lelinha, esse buffet maravilhoso com essa porta geométrica, que também tá na madeira castanho pra fazer conjunto com a mesa, mas se você quiser, gente, pode fazer também na laca off-white, laca branca, laca preta, na madeira mais clara e em outras medidas, e também a gente dá os 24% de desconto à vista. Olha isso, desconto em itens selecionados, como essa mesa de jantar com as cadeiras, esse aparador, mas, gente, olha esse bar carrinho. Lelinha, o bar carrinho é uma peça coringa, você sabe que a gente tem vendido muito também, não só como apoio pra uma varanda ou pra uma sala de jantar, mas também pra escritórios e consultórios, né? Todo espaço comercial é bacana a gente ter o espaço do café, e o bar carrinho, ele vem sendo substituído em relação ao aparador, porque é uma peça que é mais versátil, é coringa, é menor, então a gente consegue encaixar em cantinhos e espaços mais estratégicos, e é uma peça extremamente charmosa, que acompanha uma bandeja, também tá nessa madeira castanho, e você tem a possibilidade de encomendar em outros tons, e também tem outros modelos de bar e carrinhos que também estão na promoção, Lelinha. Bom, a gente tá mostrando aqui alguns itens, mas tem muita coisa. Essa poltrona, por exemplo, lindíssima, também tá na promoção. Também tá na promoção, e também é uma peça que fica bacana, tanto em ambiente comercial, quanto no seu lar. Então, eu vou fazer o convite pra você vir conferir tudo isso, diversos itens de mesa, cadeira, aparador, buffet, mesa de centro, mesa de apoio, bar carrinho, que estão com 24% de desconto à vista, é válido até o dia 31 de janeiro. A gente tá localizado aqui na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212, e sigam a gente também na nossa página no Instagram. Transcrição e Legendas Pedro Negri